Cachorrada aí no bairro do Cruzeiro, em frente à igreja de São José, na praça de São José, é muito cachorro galera, é show papai, cuida! Tamo junto e misturado aqui ó, no bairro do Cruzeiro, no bairro do Lá, que manda até os cachorros, é show papai, cuida! Aqui na praça de São José, cachorrada aí, cachorro de rua, olha aí ó! É show papai! Tamo bebendo agora a água da lama aí ó, os cachorros de rua, é show, tudo atrás de uma cachorra aí, é show papai!